Se você é jogador da franquia Monster Hunter, você sabe que uma das maiores barreiras de entrada da franquia é a curva de aprendizado inicial. Isso pode afetar desde jogadores mais casuais até jogadores mais hardcore, que já estão acostumados com jogos difíceis de outras franquias, mas tem uma dificuldade aqui de aprender as mecânicas de Monster Hunter. Nesse vídeo eu vou estar listando aqui 7 mecânicas que os iniciantes costumam odiar, tá? Isso aqui vai servir tanto para quem já jogou a franquia veterano, eu quero saber se vocês vão concordar ou não, a você que pretende jogar essa franquia no futuro e até mesmo você que já jogou e droppou por algum motivo, beleza? Então, quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Primeira mecânica que eu gostaria de citar é a mecânica de afiar a arma. Tem muita gente que começa a jogar Monster Hunter e nem se dá conta de que essa mecânica existe, tá? Começa a lutar ali com o monstro, às vezes a arma dele já está na afiação vermelha, que a afiação vermelha começa a rebater bastante, né, os golpes, e a pessoa nem sabe que está com a afiação vermelha, continua lutando daquele jeito, né? E a luta começa a se alongar, os golpes dela rebate, nem está tirando muito dano mais. Isso aí vai frustrando a pessoa, porque ela não entende o que está acontecendo, né? Um exemplo disso é até o próprio BRK Sedu, ele tem um vídeo no canal dele jogando uma beta do Monster Hunter World, e nesse caso ele esquecia de afiar a arma, e aí a arma ia rebatendo, ele até perdeu a quest por conta de tempo, né? Isso é bem comum, tá, galera? Tem também o caso das pessoas que entenderam a mecânica de afiar a arma, mas que não gostam dela. Acho que você não tem o tempo suficiente para afiar no meio do combate, né? E acho isso bastante frustrante, e pessoal, é tudo questão de costume, tá? De início, tudo isso pode ser estranho, mas para quem já está acostumado, é algo tão natural e é algo realmente diferente, inclusive. E você vai notar, quando você começar a ficar mais experiente nos jogos da franquia, que você vai ter várias janelas possíveis para conseguir afiar a arma ali de boa, tá? E tem várias formas também de você causar um flinch no monstro, por exemplo, e conseguir uma janela ali para você afiar a arma. Você pode pôr uma armadilha, enquanto o monstro está na armadilha, você pode afiar a sua arma, ou você pode esperar o momento que ele está atacando o seu gato, por exemplo, né? O gato que te ajuda ali, se você pode afiar a sua arma, você pode aproveitar o momento em que o monstro está babando e cansado, e afiar a arma em vários momentos, tá, pessoal? Que no meio do fluxo do combate, você encaixa ali aquele tempo para estar afiando a arma, tá? E é uma mecânica muito interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando ela em detalhes. São dois vídeos, na verdade, ok? Mas, basicamente, tem a ver com dano, tem a ver também com cada parte do monstro que tem uma resistência diferente. E dependendo da afiação da arma, essa arma pode bater e rebater. Então, isso tudo influencia no seu posicionamento, influencia em que ponto você vai bater do monstro, onde você vai se focar, tá? É muito interessante. Segundo ponto que muita gente reclama é o tempo de caçada, né? A galera que está começando, geralmente não tem muito conhecimento ainda sobre o jogo, sobre as armas, sobre o gameplay, sobre as fraquezas dos monstros, e leva 30, 40, 45 minutos para terminar uma quest, né? Isso vai frustrando os iniciantes, porque é muito tempo para matar um monstro. Pessoal, também é totalmente normal, tá? E, eu digo mais, esse início para você que está começando, você pode demorar pra caramba pra matar um monstro numa quest. Só que, se você persistir e continuar estudando o jogo, entendendo o gameplay, entendendo a arma que você está usando, entendendo como funciona a questão de posicionamento, entendendo as fraquezas dos monstros, entendendo como os itens podem te ajudar, entendendo como as mecânicas do jogo podem te ajudar, entendendo como as mecânicas da sua arma podem te ajudar. Você vai ver esses tempos despencarem, é aí que vai entrar o brilho do jogo, porque você vai ver o progresso do seu conhecimento, você vai começar a mesclar todas as mecânicas, tá? Isso vai ajudar demais, você vai sentir o progresso do seu personagem, você vai sentir o progresso das habilidades ali, que você vai colocando, você vai sentir o seu progresso com a arma, a gente chama até de masterizar as armas, tá? E o tempo que você levava lá, que era um tempão, agora vai ser um tempo bem mais curto. E as caçadas que no início, pra você, poderiam ser frustrantes, vão se tornar cada vez mais prazerosas, você vai querer cada vez mais buscar entender detalhes, tá? Que podem melhorar mais e mais o seu gameplay e o seu tempo. Terceira mecânica que muita gente odeia, é ficar pegando pegadas ou mesmo procurando um monstro pelo mapa. Isso é comum desde os primeiros jogos, tá? Então você vai caçar um monstro, geralmente você não sabe ainda onde esse monstro está exatamente. Eu sei que vocês estão acostumados aí com jogos da Ubisoft, por exemplo, que já marca tudo ali no mapa onde você vai exatamente, mas Monster Hunter nunca foi assim. Desde os primeiros jogos, você vai aprendendo sobre a localização dos monstros conforme você joga, tá? Isso no rank baixo, por exemplo, geralmente você não sabe muita coisa. Até tem um item lá que chama Psicocerum nos jogos mais antigos, que você usa, e você consegue saber onde o monstro está, ou até mesmo alguma habilidade que você pode pegar na refeição, né? Pra descobrir onde ele está já de início, mas é bem normal isso, o aprendizado, acontecer conforme você joga. Tanto que no rank elevado dos jogos antigos, a Capcom meio que te jogava em qualquer local do mapa, ok? Já presumindo que você já entendeu como funciona o mapa, você já entendeu as áreas, você já entendeu em que biomas os monstros costumam ficar, certo? E se você quiser o mapa, você teria de voltar até a base pra pegar o mapa. Realmente não é assim. No Monster Hunter World, eles fizeram uma mecânica a mais pra trazer imersão. Então, colocaram pegadas, marcas de batalha entre os monstros, arranhados nas árvores e tudo mais. Depois de você pegar umas pegadas e alguns vestígios do monstro, os guialomes aprendem sobre ele e conseguem te levar até onde ele está. E mesmo que você encontre um monstro em outras caçadas, você continua aprendendo sobre ele. Você vai reportar pra um carinha que fica na vila, você vai ganhar mais conhecimento dele. Então, você vai precisar de menos informação pra que os guialumes possam encontrá-lo. Então, isso aí vai progredindo também à medida que você conhece mais os monstros e pega mais vestígios deles enquanto você continua jogando. No Monster Hunter World, tem uma habilidade também chamada Sabujo. Se você utilizar essa peça de armadura desde o início do jogo, já aumenta a taxa de aprendizado dos guialomes e você consegue encontrar os monstros muito mais rápido. Então, é tudo questão de utilizar as mecânicas do jogo, entender a proposta, ok? E entender também que tudo isso vai melhorando à medida que você continue jogando e você também aumenta o seu nível de aprendizado do mapa e dos monstros, ok? Quarta mecânica que muitos jogadores odeiam é os monstros ficarem fugindo no meio da batalha. E olha, pessoal, isso é normal também desde os primeiros jogos. Entenda que os monstros em Monster Hunter são feitos pra serem criaturas meio que tem o seu estilo de vida próprio, que tem os seus desejos próprios que nem sempre estão confortáveis na batalha, tá? Se eles estão apanhando, o mecanismo de defesa deles é fugir. Tem outro detalhe, os monstros têm uma barra de estamina e tem monstros que são bem agitados, bem agressivos, porém, eles gastam também bastante energia. Então, é bem normal que eles mudem de área pra procurar um alimento, alguma coisa, pra tentar repor o vigor deles, ok? Tentar descansar também. E quando ele tá em fim de vida, geralmente vai procurar o ninho dele pra poder dormir e regenerar e voltar a sua vida. Então, é um mecanismo de defesa. E os monstros voadores, igualmente, podem utilizar essa vantagem que eles têm voar e mudar de área. Mas, tem várias mecânicas pra tentar evitar isso. Ok? Então, você pode usar uma armadilha pra tentar prender o monstro por mais tempo ali. Você pode usar no Monster Hunter World, por exemplo, alguns drops que o monstro deixa no chão que caiu uns brilhinhos. Você pode colocar na sua tiradeira e atirar no monstro no momento que ele tá pretendendo mudar de área. Você, geralmente, causa um flinch nele com esses drops que ele deixa cair no chão. Quando você causa o flinch, geralmente ele desiste de fazer o que ele tava pensando. Ele vai lutar por mais alguns segundos. Se ele estiver realmente numa situação crítica, que ele precisa tentar voltar ao vigor ou que ele tá sentindo que tá perto de morrer, ele pode novamente tentar sair pro ninho. Ok? E nos monstros terrestres e voadores, você pode utilizar também a cápsula de lampejo. Então, se o monstro começou a voar da arena, joga o lampejo, ele vai cair na arena. Ok? Vai ficar cego e vai cair. E vai ficar ali por mais um tempo lutando naquela mesma área. Ele só vai tentar novamente sair da área se ele estiver em estado crítico. Seja de estamina, seja com o HP baixo, tá? Você pode tentar colocar uma armadilha e capturar também se o monstro já estiver em um estado fraco. Beleza? A quinta mecânica que muitos iniciantes odeiam no Monster Hunter World, por exemplo, são as cutscenes obrigatórias que a Capcom colocou. Realmente, isso é muito chato se você estiver jogando co-op, né, pessoal? Porque não favorece o cooperativo. Porque para os dois jogadores conseguirem entrar na mesma missão, primeiro eles precisam ver a cutscene. E a Capcom não mudou isso via patch depois. Até dá para entender um pouco do propósito, porque o modo história de todos os Monster Hunters sempre foi solo. Geralmente você joga com seus amigos ali na área de encontro, no Gathering Hub. Mas as missões da vila, as missões que geralmente progrediam a história, eram sempre solo. Porém, a Capcom, mesmo com muita gente reclamando, não mudou isso. E é chato, tá? Isso aqui realmente tem que concordar com quem não gosta. Eu acho que eles nunca mais vão cometer esse erro. Tanto que no Monster Hunter Rise, que veio posteriormente, eles deram a opção de cortar as cutscenes. Mas de qualquer forma, galera, se você está jogando com um amigo, depois que você assimila isso, é de boa. Cada um, mesmo que você estiver conversando na party, vocês procuram. Depois que visualizou a cutscene, um dos amigos volta para a vila, vai em retornar missão. Beleza? Retornou, vai no quadro e entra na missão do amigo que estiver ativo ainda. E continua a missão. Ou então voltam para a vila, postam aquela mesma quest novamente. E fazem ela, tá? Mas isso aí eu estou de acordo, né? Quem não gosta, realmente é uma decisão errada por parte da Capcom e resta ter paciência. Mas isso só acontece no modo história, tá? Em todas as outras missões, opcionais, eventos, não acontece isso. Apenas nas missões de história mesmo, que vão ter cutscenes. A sexta mecânica que muitos odeiam é a falta de trava de mira. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados com outros jogos, né? Onde a gente trava a mira no inimigo e começa a isolar qual inimigo a gente quer acertar. Mas, cara, Monster Hunter tem uma pegada diferente, tá? É natural que você venha de outros jogos e tente utilizar aquilo que é tão comum. Mas acredite, a trava de mira aqui em Monster Hunter é totalmente desnecessária. E é tudo questão de costume. Depois de um tempo, você vai notar. Você entender como funciona a arma que você está jogando, ok? Depois que você entender como funciona o posicionamento dela. Depois que você entender o moveset dessa arma. Você vai perceber que a câmera livre, ela beneficia esse jogo muito. E que você vai utilizar ela ao seu favor, tá? Reposicionando ela naturalmente no decorrer do combate. E mesmo em posições que você não estava acostumado. Você vai executar os movimentos naturalmente. Então, tudo vai se tornar algo mecânico que você vai fazer naturalmente sem nem perceber. Então, isso aí vem com costume mesmo. Particularmente, eu acho que ficaria horrível o sistema de miras em Monster Hunter. Até tem algumas formas de você colocar ali a trava de mira. Colocar algumas opções. Mas, no geral, quando você vê jogador de Monster Hunter jogando. Você vai ver que ninguém usa a trava de mira, tá? Ela está ali para alguns usos muito específicos. Mas, para o combate em si, realmente não é necessário. A última mecânica que muitos odeiam, talvez, é a locomoção pelos mapas. E, olha, também é algo natural, tá? Se você estiver achando ruim deslocar pelos mapas. Utilize os acampamentos. Procure saber sobre os acampamentos. Cada mapa tem ali alguns acampamentos em pontos estratégicos. E vão reduzir a distância que você está do monstro no momento. Certo? Então, se o monstro mudou de área, você pode voar para um acampamento. E, a partir desse momento, você tem um deslocamento menor até ele. No Monster Hunter Rise, até colocaram o cachorro. Para que melhore a questão da locomoção. Mas, particularmente, se o cachorro não voltar nos futuros jogos. Para mim, não faz falta alguma. Eu sou totalmente adaptado. Até porque, em todos os jogos da franquia, você sempre se locomoveu pelo mapa. E isso nunca foi problema, tá? Eu acho que, se você procurar entender sobre os acampamentos. Procurar saber sobre a localização deles. Como liberá-los. Isso já pode te ajudar bastante. Se a questão de locomoção estiver te incomodando. Certo? Mas, como no Rise teve o Palamute. Eu acredito que a Capcom vai trazer novos meios de locomoção também pelo mapa nos futuros jogos. Para essa galera que quer se locomover de forma mais dinâmica e tudo mais, tá? Opinião minha. Bom, pessoal. Essas são sete mecânicas aí que os iniciantes costumam odiar, tá? Mas, eu acho que boa parte delas, à medida que você vai jogando. Tudo isso se torna algo normal para você, tá? Geralmente, o pessoal odeia. Porque ainda está naquele momento de adaptação da franquia, tá? Isso, com o tempo, se torna algo tão natural, trivial, que você nem se dá conta mais, beleza? Alguma dessas mecânicas já te incomodou? Você dropou o jogo por alguma delas? Tem alguma outra que eu não comentei? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Não deixe de apoiar o nosso canal. Tem outros vídeos aí, tá bom? Como, por exemplo, esse vídeo aqui de segredos de Monster Hunter que talvez você não saiba. E também outros vídeos que eu vou deixar aqui no card. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!